A CIDADE NO BRASIL Aqui está a mamãe. Música Tira a mão Não toque em mim O que é isso? Eu nem te conheço Fica longe Fica longe O que está acontecendo? Mirna Você está triste? O Leonardo disse que é por conta de eu E é Você deixou triste por demais, Crispim Perdoa eu Perdoa Porque você É a coisa mais importante Que eu tenho na minha vida Irmão, não devia brigar com irmã É que o Crispim quer que eu fique com velha Sem casar Alguém está procurando o marido Marido? É que eu sei de alguém que está procurando uma esposa Trabalhando sozinho Vem, Hélio Oi, Ivan É, o meu pai saiu mais cedo Ele está com ciúmes da minha mãe Eu vim te convidar para a festa Que vai ter na casa do seu Rafael Em homenagem à Serena Ah, o Ivan Você é só o motorista Você não pode convidar ninguém para nada Hélio Eu vim em nome da Serena Ela quer que você vá Posso ajudar? Por favor, eu não aguento mais Ela está com a perna branca É, Edu O que é? O que está acontecendo? O que é que essa menina faz aqui? Ela teve uma síncope na igreja Por favor, traga um copo de água com açúcar Sim, senhora Mas o que houve, Cristina? Eu resolvi ir até a igreja Para rezar junto com você e a sua mãe E me deparei com aquela cena Eu não sei A Serena entrou comigo E quando foi cumprimentar a mamãe Teve aquela reação Foi aquele homem Não gosto dele Sua Quem? Um homem que estava lá Eu vi quando ele se aproximou dela Tinha um moço que tentou ajudá-la a se equilibrar Mas eu nem sei quem é É alguém que você conhece? Hã? Alguém que já te fez mal? Eu não sei quem é ele Por favor, meu motorista está esperando em frente a modista Pode chamá-lo É melhor que descanse, menina A festa do Rafael está para acontecer E eu sei o quanto você deseja aquela festa Não entendi Certamente que entendeu Por que a senhora não gosta de mim? Eu tenho tanta simpatia pela senhora Serena, se está se sentindo melhor Vamos indo O motorista deve estar chegando Se demorarmos o Rafael poderá ficar preocupado Minha querida Se quiser, pode ficar Obrigada 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 Obrigado.